As oportunidades eram muito menor, porque qual que era a fita, mano? Eu morava no interior de São Paulo, bebedouro, gente, levou lá, você sabe qual que é a fita, né, mano? E era na capital que era a torre, mas mesmo assim, era difícil você... E eu vi a humildade quando eu vi o Jamaica, né, que o eterno Jamaica, que Deus o tenha, ele foi lá e trouxe o pessoal do Consciência Exatual pra cá. E eu vi que vingou o barato, né, mano? Falei, pô, os caras... E a gente foi criado tudo junto, eu, o JP, o Isaac, entendeu? Quem trouxe foi eu, velho. Ah, eu não sei, eu não entendi, tá vendo como é que... Pode crer, pode crer. Foi você que trouxe os caras. Caramba, tá vendo, nem sabia, eu só sei que alguém de Brasília aqui resgatou, né? Era a banca, né, vocês eram a banca ali junto, né, a Jamaica, vocês iam sempre junto pra lá, não era? Então, eu não entendo, muita gente fala que foi o Jamaica, muita gente fala que foi você, muita gente fala que eles vêm sozinhos. Então, na verdade, foi você que trouxe eles pra cá, então, né? Isso, então, por eu ver isso, inclusive, quando eu cheguei de Brasília, eu vim de a pé, né, mano? Você veio a pé, velho? Três meses andando na BR, pô. Caramba, velho. Eu desci na quebrada do Dino Black, eu peguei o primeiro ônibus na quebrada do Dino Black, pô. Mas qual foi, velho? Você tava sem grana, ou você falou... É uma promessa. Foi uma promessa que você fez? É, velho, minha família sempre foi católica, hoje eu sou evangélico, né, tô dentro de uma comunidade cristã, tô na Acreditar aí, fazendo tratamento também, tá ligado? Então, mas eu sempre fui católico, eu tinha essa crença sobre uma promessa. E eu falei assim, pô, vou embora, eu vou ir de a pé. Aí eu desmontei uma enxada, né? Desculpa aí. Falou, mano. Eu desmontei uma enxada, coloquei ela montada no meio das minhas coisas, né? E trouxe cama, tenda, barraca, trouxe só a casa, acho que tinha uns de 35 a 40 quilos de coisa na minha bagagem. É mesmo. Aí quando eu chegava no trevo de uma cidade, eu pegava o ônibus, né? Eu entrava pra vir na cidade. Desculpa. Aí eu carpinava os terrenos, né? Aí comprava comida não perecível, tipo, é, linguiça defumada, ovo, álcool, né? Pra mim fazia comida e tal. Aí eu voltava de novo pra BR. Aí os caminhoneiros falavam assim pra mim, rapaz, pega uma carona, moçã, te leva até ela. Eu falei, não, cara, de pé. Eu queria vir de pé de qualquer jeito. Não teve como. Mas como eu chego na Cândangolândia ali, eu já não aguentava mais, porque me deu muito calo nos pés. Meu pé tava sangrando. Quantos quilômetros que é de lá que você caminhou? 900 quilômetros. Eu saí do Poço do Trevo, em Ribeirão Preto, você deve ter que cansar de passar por ali. Aham, sim, sim. Eu saí que é dois poços, um de cada lado, né? Aí eu saí do Poço do Trevo e... Quando chegou em Uberlândia, eu não vou negar pra você, eu pensei em desistir. E Uberlândia já ali do lado, né? É. Uberlândia já fez aqui, né? Lá no início, né? Pé de Ribeirão já ali ainda. Não tinha andado muito longe, não tinha feito tanto sacrifício. Qual deu vocês por nós, não? Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal, Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz!